Mais um momento difícil na vida da família, parentes, fãs e amigos do cantor gospel Pedro Henrique, que faleceu essa semana com apenas 30 anos durante um show na Bahia. O corpo do cantor foi liberado nesta sexta-feira 15 para fazer o translado de Feira de Santana até Porto Seguro, também na Bahia, onde o corpo será enterrado. Apesar de ter morado muitos anos no Rio de Janeiro e em São Paulo, a opção de fazer o sepultamento na Bahia é porque o artista é natural do Estado. Aqueles que desejarem prestar as últimas homenagens poderão fazê-las no velório, que está marcado para as 20 horas desta sexta-feira, dia 15, na Primeira Igreja Batista de Porto Seguro. No sábado, dia 16, um culto fúnebro está marcado para as 9 horas da manhã e o sepultamento às 11 horas. A morte de Pedro Henrique chocou muitos fãs e muita gente que gosta da música gospel. Ele partiu repentinamente aos 30 anos de idade. Quer acompanhar o depoimento dos fãs, produtores, da esposa de Pedro Henrique? Todas essas informações você encontra nas redes sociais do Bloco Social. Tchau!